Olá, para celebrar o Dia Mundial da Atividade Física no passado dia 6, hoje trago-vos algumas dicas sobre atividade física. É muito importante nós realizarmos exercício físico 3 vezes por semana durante pelo menos 30 minutos, seja uma caminhada, seja uma corrida, andar de bicicleta ou um próprio treino de força. Para isso, é muito importante nós criarmos também uma rotina semanal e diária, de forma a nós sabermos que durante aqueles tempos temos que realizar exercício. A última dica que vos trago hoje está relacionada com o estabelecimento de metas possíveis e reais, de forma a mantermos sempre os níveis de motivação bem altos.